Canal Explode Brega Sou dona bota, bota, a botadinha sale Voltei de ladinho, voltei atrás de na frente Que botada louca que botada de pé Ela chamou na bota, bota, a botadinha sale Sou dona bota, bota, a botadinha sale Voltei de ladinho, voltei atrás de na frente Que botada louca que botada de pé É o Tino Ouvir Ô Jericho Chegou na minha cama como uma de bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez Porque aconteceu que ela tá querendo rebre Tô entendendo nada, a malvada não acertou Mas ainda ficou apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha, saliente Chanou na bota, bota, botadinha, saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente Ela chanou na bota, bota, botadinha, saliente Chanou na bota, bota, botadinha, saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente É onde ele mandou É o Tino B, me tenta acompanhar Bota, 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 botadinha, saliente